Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro? Estamos voltando aqui com o Stardew Valley. Hoje galera, um vídeo bem rápido para você que está jogando iniciante no game. É o seguinte, você está procurando a cesta de mistilho do Linus? Aqui é a solução onde está. Vou mostrar para vocês. É o seguinte, antes de tudo, não esquece de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho, comenta e vamos que vamos. Galera, eu já peguei, infelizmente não vou ter imagem, mas você vai encontrar ela aqui. Ali do lado da pano você vai entrar. Inclusive, dá até para entrar aqui no túnel, mas aqui no túnel, no momento não tem nada. Se está trancado, você vai chegar até aqui e não vai encontrar nada. Porém, a cesta vai estar aqui, uma tela antes aqui nesse local. Aí você pega, entrega para ele, ganha sua recompensa e cumpre mais uma missão do Stardew Valley. Estarei fazendo outras pequenas missões como esta e estarei postando um vídeo para vocês aí. Então, por isso, é muito importante você sempre deixar o sininho ativado para receber notificações de coisas legais no Stardew Valley. Fique ligado em novos episódios, curta a nossa série também, que está bem bacana. Inclusive, está aqui produzindo suco de carambola para a gente depois envelhecer e vender. Certo? Então, valeu, falou, adeus. Adeus não, até logo e até mais. Valeu, fui! Adeus não, até logo e até logo e até logo e até logo e até logo.